Um ano que se augura de muita prosperidade e expectativa para vencer o caminho sinuoso que 2015 apresentou, sobretudo nos últimos meses. De uma profunda crise econômico-financeira decorrente da baixa acentuada do preço do petróleo no mercado internacional, ela se refletiu no dia a dia da vida dos angolanos. Com uma economia, infelizmente, ainda dependente apenas do petróleo, que não obstante ser um país de enormes potencialidades, com destaque é a agricultura. Sobre a crise, o impacto que teve na vida dos angolanos e as receitas para enfrentar o novo ano. Vamos recordar o que disse o Presidente da República, José Eduardo dos Santos, na sua mensagem aos angolanos por ocasião da quadra festiva. O país está a viver um momento difícil, em virtude da diminuição das receitas provocadas pela baixa do preço do petróleo no mercado internacional. Mas temos que ajustar os nossos programas e planos para enfrentar com sucesso o próximo ano, acelerando a nossa intervenção na agricultura, pescas, turismo, indústria da madeira, indústria alimentar, indústria ligeira e mineira. Para aumentarmos as exportações e reduzir as importações com o aumento da produção local e do comércio. Para que todo este processo possa decorrer sem perturbações, reitero que é indispensável melhorar a gestão das finanças públicas e melhorar e reforçar também a segurança e a ordem interna. Apesar do país estar a atravessar dificuldades, que decorrem de uma conjuntura internacional adversa, que exige soluções criativas e eficazes para serem superadas. Há que acreditar num futuro melhorar. Os angolanos podem extrair tudo o que precisam do solo ou do subsolo do nosso país. Falámos durante muito tempo na diversificação da economia, mas fizemos muito pouco. Mesmo assim, vale mais começar tarde do que nunca começar.